Oi, pessoal! Voltei! Bom, hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês, um pouco polêmico, que é você não precisa encontrar o seu propósito para ser feliz. Bom, quem me conhece sabe que há sete anos eu pedi demissão para ser blogueira de viagens, foi tudo muito planejado, gozei dinheiro, comecei a viajar, comecei o blog e há quase sete anos que eu estou fazendo isso. Uma das coisas que eu percebi é que eu comecei a questionar o meu propósito de vida e se realmente ainda está alinhado com o que eu faço, com o que eu penso e comecei a pensar assim, será que está fazendo sentido o que eu estou fazendo? Será que eu quero motivar as pessoas a fazerem isso ainda? Porque eu sinto que está rolando muita ansiedade, muita depressão em pessoas que não conseguem se encontrar o seu propósito e isso não necessariamente você precisa encontrar para ser feliz, entendeu? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, um bate-papo meio que sem edição mesmo, que é você não precisa encontrar o seu propósito para ser feliz, entendeu? Eu tenho refletido muito sobre isso e tem rolado esse movimento há cinco, sete anos atrás, onde as pessoas falam, ah, você tem que largar tudo para ser feliz, você tem que encontrar o seu propósito para ser feliz, você tem que viajar para ser feliz, sendo que a gente não tem que romantizar, encontrar um propósito e sentido para tudo na vida, entendeu? Está tudo bem, não tem nada errado. E aí eu comecei a questionar se qual que era o meu propósito, se era realmente isso que eu gostava, se era realmente essa mensagem que eu quero passar para os outros e o que eu percebi é que tem certas coisas assim que você faz no dia a dia, que é você fazer o que tem que ser feito, é a paciência que você tem, a consistência que você tem e essas atividades do dia a dia que fazem você ter um propósito de vida. Então, não necessariamente é você largar tudo para ser feliz, é você fazer o que você ama, como dizem por aí, ah, é, faça o que você ama e você não tem que trabalhar nem um dia. Não, isso é mentira, entendeu? Você tem que trabalhar, tem que fazer coisas que você não gosta e você tem que fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível, entendeu? Então, assim, tem pessoas que têm propósito de vida relacionados à família, não necessariamente a trabalho. Então, eu comecei a questionar muito sobre isso, sobre o meu propósito, se é o mesmo de quando eu comecei, se tem relação com o trabalho ou não, se tem relação com um fim e não com o meio. Então, hoje em dia eu vejo assim que são aqueles pequenos passos do dia a dia que a gente toma, são aquelas pequenas atitudes que fazem você conquistar algo maior, entendeu? Hoje em dia não é você fazer o que você ama, que você vai ser feliz porque eu tô romantizando muito você encontrar um propósito de vida. Não, é você ter competência, ter consistência, ter paciência e aí você vai conseguir ser feliz no dia a dia. É um meio e não é um fim. Eu não sei se ficou muito claro toda essa reflexão que eu tenho tido de as pessoas pararem de querer encontrar um sentido para tudo, de querer encontrar um propósito para tudo, porque não se resume a um fim e sim a um meio, a você fazer o que você tem que ser feito. Então, por exemplo, assim, por mais que eu ame viajar, será que realmente eu amo trabalhar com isso? No meu caso, sim, entendeu? Mas assim, tem pessoas assim que fazem uma viagem e começam a se apaixonar por yoga e começam a largar tudo para ser professor de yoga. Não necessariamente você vai ser feliz trabalhando com isso. Uma coisa é você amar um hobby, ter uma paixão. outra coisa é você trabalhar com isso de forma, com consistência, com paciência, ter conhecimento sobre isso. Então, são coisas completamente diferentes. Então, em resumo, o que eu tenho para falar é você não precisa encontrar um propósito para ser feliz. O propósito está nas pequenas coisas que você faz no dia a dia para atingir algo maior. Bom, acho que é isso. Eu tentei passar minha mensagem aqui porque era uma coisa que estava me angustiando, que eu estava pensando muito sobre isso, sobre esse movimento que está tendo de você tem que ser feliz agora, você tem que ganhar dinheiro fazendo o que você ama e histórias de pessoas que ganham dinheiro trabalhando de casa, vendendo curso. Então, assim, não é bem assim que as coisas funcionam. Tem uma coisa, não tem atalho para felicidade, não tem atalho para riqueza, não tem atalho para sucesso, para reconhecimento. Então, assim, tudo é construído de passo em passo. Você tem um objetivo, que é no topo da sua montanha, mas você tem que fazer as suas atividades diárias, que são aquelas pequenas coisas que vão fazer um dia você chegar lá. E quando você chegar lá, você vai estar mais preparado para receber. É isso. Me sigam nas redes sociais, o meu Instagram é arroba Priscila Camoy. Entrem no meu blog, que é jornadacamoy.com. E se inscrevam no canal.